Vou pegar o peixe. Seu ouvido. Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser o desafio da roleta. E vai ser muito divertido porque a gente tá fazendo... Doces e... Doces bons e doces ruins, né? É, menos isso. Isso não é doce. Isso é muito ruim. Gente, comente aqui abaixo qual desses doces aqui você queria comer ou qual você não queria comer. E pra isso, só assista o vídeo até o fim porque a gente vai mostrar todos os doces. Esse vídeo vai ser bem legal, então aproveita e já deixa o seu like e se inscreve no meu canal e clique no sininho para ativar as notificações. E assista o vídeo até o fim e o vídeo já vai começar! Bem-vindo ao mundo da Vivi! O desafio vai funcionar o seguinte. Você vai colocar a bola aqui, aí você vai girar a roleta. Aí, cada número tem uma cor, vermelho ou preto. A gente escolheu os copinhos pretos para ter coisas ruins e os copinhos vermelhos para ter coisas boas. Então, eu vou girar a roleta. Aí, parou no número 29 e você vai procurar o copinho que tem o número 29. 29 é o número preto. Aí você vai comer o que tem dele. E como 29 é ruim, você vai comer o que tem dentro, que é uma coisa ruim, e você não vai ganhar prêmio. Mas se você pegar o número vermelho, você vai comer o que tem dentro, que é delicioso, e ainda escolher um prêmio. E no final, a gente vai abrir os prêmios. Então, vamos começar? Uhum. Quem começa? Você. Eu? Uhum. Tá, então... 34, vermelho, 34. Ok, é esse. Então, vamos ver. Esse é bom. Vamos provar. Vamos provar. Não se esqueça do seu prêmio. Ah, é. Melhor. Hum. Ó, o rindo. Hum. Assim. Hum. Vou querer esse prêmio daqui. Agora é minha vez. Hum, 24. 24. É, esse daqui. Essa bala é muito ácida, é quase insuportável de aguentar. Agora é minha vez. Ah, 13. Eu li um pra você, porque eu sei que você adora de morango. Ai, meu Deus. Esse é um rindo. Gente, esse daqui é o pior pra mim. É esse. Quer algo mais? Azed. Ok. Não tem controle, não. Minha vez. Ai, tomar que eu peguei um bom. Gente, 16 é esse daqui. Ah, delícia. Pega uma colher. Ah, toma. Pega um pouquinho de rosa também. Barulhinho. Qual é o suprêmio? Ah, hum. Hum, hum. Ai. Hum. Ah, ha. Nom, nom. Para mim, é três, né? Sim. Só, só, só. Só, só. Quinze. Oh, não. Pimenta. Molho de pimenta. É aqui, ó. Mostra aqui o quinze. Molho de pimenta. Vá. Amorinho de pimenta. Queima aqui tudo. Uhum. Meu Deus. Minha vez. Marca, pegue um bom. 33. Qual é? Isso aqui. Hum, 33. Gente, essa é a Toxic Waste. Essa balinha vem embalada individualmente. E é muito azeda e ácida. Gente, é muito, muito azeda e ácida. Vou pegar o terceiro. Isso é ouvido. Não é azeda? Arradido. E botar um dor na boca. Não. Pronto? Não. Agora é a mamãe, viu? Hum. Trinta e dois. Olha, trinta e dois aqui, ó. Aqui. É esse, ó. Ó o Bim. É o Jelly Belly da Minnie. Jelly Beans. Nem gosta de Jelly Beans. É, mas não é tão ruim. E não é que nem bimbuzo que tem. A goleza. Delícia de moral. E você ainda pode escolher o prêmio. Hum. Hum. Abulgão. Chiquete. Ó, algodão doce. Eu só achei de pipoca. Ô, gente. Caramelada. Vou pegar o meu presentinho. É, minha vez. Vamos lá. Três. Não é esse. Gente, esse é três. E eu amo essa bala aí. Quanto pouco eu amo. É Airheads. Essa bala um pouquinho doce, um pouquinho azeda. Hum. Isso é meu prêmio. É. Hum. 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 Agora é minha vez. Tomara que eu pegue esse, ó. Chocolate. 22. Tá longe do seu criticado. Ah, é esse spray. Ah, não. Ah, não. É esse. Oh, meu Deus. Bota mais. Gente, essa bala. Gente, quem gostou nela. E tem um gosto muito forte. E abre um pouquinho. Tipo jujuba. 22. É esse, gente. Minha vez. Mais chá. Não, porque tipo... 18. Eba. Ah, 18. É o Jelly Belly. Pele. Me torna. Como estranho. Hum. 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 Agora eu vou escolher o meu prêmio. Hum. 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 Onde é que é isso? Como prêmio? Zero. Zero. Vai de novo. É muita sorte. Eu vou de novo. Quais são as chances da pessoa tirar um zero? Muito pouco. Vermelho. 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 Isso. 36, é? Gente, isso é um gama. Em forma de peixinho. Essa maravilha daqui, o peixinho, que é uma delícia. Hum. Não, vou pegar meu prêmio. Hum. Vou escolher esse, tá? Cadê o? Hum. Que paz. Gente, agora a gente vai abrir. A gente vai abrir os prêmios. Costa Rica. Costa Rica. Tchum, 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 tchum. E a sua, que será? Tchum, 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 tchum. Tchum. Atlanta. Cara de Atlanta. Ah, Atlanta. Atlanta. Olha aqui a lua. Fofinha. Hum. Agora vamos abrir os namunãos. Namunãos é um dos meus favoritos. Eu amo o namunão. Também. Listinha. Queria que o meu fosse um carimbinho. Eu também. Olha, que lindo esse. É lindo. O que será que é? O miú, a patata frita. Eita, ficou mais lindo. Mas é um gloss. É. É gloss de verdade, gente. Agora eu vou abrir os meus. Hum, que delícia que é. Hum. Não é cheio. É de secundia. Caramba. Viu? Uhum. O meu é a aurora. Que linda. É linda. Gente, você pode pegar o Mickey. Minnie, tinkerbell. Ariel. Eita, minha bela. Vi. Que linda. Tá bem? Fofinha. Como é lindo, milhão. É transparente, como você gosta. É lindo. Olha, olha. Os presentinhos que a gente ganhou. Essa daqui aqui que temos. Uma da Costa Rica. Outra dos Estados Unidos. E aqui? Num Nums. Num Nums. Abra aí, Vi, pra mostrar o gloss. Aí vem um glossinho pra criança. E ele é cheiroso. Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E lembre de comentar aqui abaixo também. Qual desses doces você gostaria de comer. Qual você não comeria de jeito nenhum. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Meu musical é Mundo Underline da Underline Vivi. Me segue, tá? Se você não é inscrito pro canal. Clique aqui na minha foto. Clique aqui na minha foto para se inscrever. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.